Olá, meus amores! O Júnior está morrendo de saudade de todos vocês. Nós temos atividades para fazer e hoje nós vamos conhecer as vogais. Vamos pronunciar o som da vogal A. Lembrando que a vogal A nós temos o abacaxi, a amora. Vamos repetir junto com o Tio Júnior? Vogal A. Repitam com o Tio Júnior. Vogal E ou E. De elefante. Repitam com o Tio Júnior. E, E, Vogal I. Repitam com o Tio Júnior. I, I, I de índio. Vogal O. Repitam com o Tio Júnior. Ó, Ó, Ó de Óculos. Ó, Ó de Óvos. Vogal U. U de Uva. Repitam com o Tio Júnior. U, U. Essa é a vogal U. Um, ó. E aí. O meu. Obrigado.